Senhor Presidente, senhores vereadores, plateia aqui que nos assiste e aqueles que nos assistem pela TV Câmara. Motivo de orgulho, né, para nós, São Roquenses, principalmente para nós, do Poder Legislativo, podemos prestar uma homenagem ao Judiciário São Roquense. Mas, sexta-feira, no final da tarde, acho que era por volta de 14 horas, eu estive no fórum, acompanhado do prefeito Cláudio Cois, para uma realização que me foi solicitada no primeiro ou no segundo ano do meu mandato como presidente, não me lembro, pelo vereador Marquinhos Arruda. Aquela oportunidade, ele me dizia que foi procurado por alguns membros da ordem e também do Fórum São Roquense, e que precisaria se trabalhar em termos de acessibilidade para aquele local. não só para aqueles que vão lá para resolver os seus embrólios, mas também para os juízes, para os servidores, para os advogados que têm algum problema de deficiência. Uma primeira notícia, então, estive ontem lá, e Marquinho, aquilo que você iniciou lá atrás, hoje se realiza. O prefeito entregou todo o memorial descritivo da obra, o juiz, doutor Diego, que é o diretor do fórum, já adquiriu junto à Justiça, ao Tribunal de Justiça, a autorização, e isso deve dar início aproximadamente no início do ano. União de três poderes, legislativo, executivo, judiciário, obviamente, com o apoio da ordem e dos advogados do Brasil. Mas essa moção, ela trata de algo que tem que realmente nos orgulhar. Nós sabemos que existem fóruns pelo Brasil que acumulam imensos números de processos, a ponto de quererem se criar formas de se adiantar, de dar celeridade a isso, como é o SEJUS, como são várias coisas, órgãos de conciliação e tudo mais. E, pelo segundo ano consecutivo, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ele criou um prêmio, um prêmio que são selos, selo ouro, prata e bronze. E São Roque foi agraciado em todas as suas varas. Na criminal, pelo doutor Flávio, preciso até ler aqui para não me confundir, né? A vara criminal, pelo doutor Flávio, Juizado Especial Cível e Criminal, doutor Cássio Pereira Brizola, pelo doutor Diego e pelo doutor Rogê. Enfim, todos os juízes tiveram premiação. E também a Flavirene Biasi, que é cidadã aqui de São Roque, que fez por merecer pela sua eficácia em relação às questões fiscais do município. Então, eu quero, no nome da Flavirene, cumprimentar todos os funcionários do fórum e me congratular com todos os juízes, porque, realmente, quem tem algum processo, quem tem algo que entrou ali no fórum, espera por celeridade. É muito difícil você conviver, às vezes, com a angústia de algo se dizer sim ou não. E isso tem feito, principalmente, em primeira instância, com bastante celeridade. Então, eu cumprimento aqui os juízes, os funcionários do fórum e preciso fazer um agradecimento de uma forma bastante especial. Eu sou leitor assíduo da São Roquices, da Simone Júdica, a ponto de uma das crônicas dela, que se tratava do IP, eu ter transformado em lei, colocando o IP como árvore símbolo da nossa cidade. E foi por meio dessas colunas que eu soube de toda essa grandiosidade do judiciário. Aliás, quando a Simone escreve, ela escreve e já nos encanta. Depois que a gente vai prestar atenção, realmente, no que está ocorrendo ali dentro. Então, Simone, obrigado mais uma vez. Você realmente serve de inspiração para o vereador Niltinho Bastos. Obrigado, Maurinho West. Obrigado.